Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um aromatizador de ambiente. Esse aromatizador é muito bom mesmo, pra você passar na sua casa, deixar a sua casa super perfumada. É muito bom, ele vai perfumar a sua casa após você limpar, dá uma faxina. E às vezes não sim, às vezes quando tá chovendo, a nossa casa fica aquele cheirinho. Aí você vem com esse injetador aqui e vai dar uma espirrada na casa. Nossa, a casa vai ficar super perfumada. Esse aromatizador é muito bom, é super bom. Eu vou ensinar vocês então, você vai precisar de meio copo de água, meio copo de álcool e duas tampinhas de amaciante. Vamos lá? Você vai pegar um vidro desse e vai colocar a água. Vai pegar o álcool. E é tão simples de fazer e tão cheiroso. Você vai fazer, você vai comentar aí pra você ver. E a amaciante você usa da sua preferência. O concentrado ele é bem melhor, sabe? Ele deixa um cheirinho bem gostoso. Aí você vai colocar aqui, ó. Aí coloca mais. Se você quiser mais fraco, você pode colocar uma tampinha só. Aí se você quiser mais forte, hein? Você põe duas tampinhas. Aí vai ficar bem cheiroso. Aí você coloca aqui, ó. Aí eu tô usando o da IP. Esse da IP, ele é muito, ele é bem cheiroso. Muito gostoso. Esse, assim, é concentrado da IP. Aí você, o que você vai fazer? Você vai, ó. O álcool, ele vai concentrar, ó. Aí você vai pegar, ó. Vai espirrar. Você faz aquela limpeza na sua casa. Aí você vai pegar e vai, ó. Espirrar. No quarto, na sala, no banheiro. Nossa, no banheiro fica um cheiro muito bom. E, às vezes, no forro da cama, sabe? Você coloca o lençol, a coxa, espirra. Dá um cheiro tão bom. Você nem queira saber. E fica a minha dica pra vocês. Essa receitinha que eu trouxe hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí. Comenta se você gostou. Dá um comentarinho. E se inscreva no meu canal. Eu fico aqui. E agradeço a todos. Tchau, tchau.